Filho, mas ela vai pular de você e vai brincar, não é porque ela quer. Vai lá limpando sua blusa. Vai lá limpando sua blusa. Ela vai lavar a blusa toda. Ai, a boca não. Ela engoliu. Bebeu toda. Ela é abusada também, né? Ela gosta que estresse ela, mas ela também quer morder. Pode vender ela? Não. Por que não? Eu dou dinheiro pra você. Pode vender ela? Não. Eu vendo e dou o dinheiro pra você. Você compra o brinquedo, quer? Eu quero o brinquedo. Eu gosto muito do carrinho. Dá até pra fazer uma ansiedade. Uma ansiedade? Uma ansiedade. Você falou ansiedade. Então, pode vender ela e você compra outro brinquedo? Não. Pode? Eu venho muito. Dá até pra fazer uma ansiedade. Você não quer dinheiro, não? Não. Então, deixa eu vender ela pra comprar roupa pra mim. Aham. Qual que é mais importante? Ela ou o dinheiro? Aham. 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 Todos os negócios. Tudo é mais importante? Ela e o dinheiro? Aham. Mas e se eu não tenho dinheiro, eu posso vender ela e fazer dinheiro? Pode ser? O dinheiro não te morde, ó. Ela te morde. É aquela mesma sorvete da sua roupa. Pode vender ela? Pode vender. Pode vender ela? Ela tá chorando. Não faz. Ela chorou mais ainda. Ah, desculpa. Mas aí a outra família vai pegar ela. Vai dar carinho a ela. Lá não vai ter um Nicolas pra pegar ela e ficar amassagando ela o tempo todo. O que você acha? O que você acha? Acho que ela vai gostar da outra família, que não vai ter Nicolas lá. Vai ficar pegando ela toda hora. O que você acha? Pode vender? Nina, você quer ir pra outra família? Não, ela não quer ir não, Nicolas. Nina, você quer ir pra outra família? Quer, Nina? Ela não quer não, Nicolas. Nina, você quer ir pra outra família? Sai do colo do Nicolas. Ela deitou, foi mais ainda. Nina, você quiser ir pra outra família? Sai do colo do Nicolas e vai pra sua caminha. Nina, você gosta do Nicolas? Gosta, Nina? Ó, Nicolas, ela gosta de você, Nicolas. Ok, eu não vou te vender não, tá, Nina? Só que você gosta do Nicolas. Nicolas, você gosta dela? Ok, então eu não vou vender ela não, tá? Tô até dormindo, Nicolas, no seu colo, ó.